Música Superior Tribunal de Justiça e Ministério Público de São Paulo firmam acordo de cooperação para reduzir número de recursos e fortalecer precedentes. O acordo foi assinado pela presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura e o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo. A iniciativa pretende fortalecer o sistema de precedentes, valorizar a jurisprudência do tribunal e alavancar a cooperação no sistema de justiça conforme previsto no Código de Processo Civil. No pronunciamento durante a cerimônia de assinatura, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o acordo possibilitará a racionalização da tramitação de processos entre outros ganhos, favorecendo uma atuação judicial mais rápida, democrática e humanizada. O acordo que ora celebramos neste contexto visa desenvolver uma visão sistêmica da dinâmica processual e possibilitará, sim, a formulação de estratégias eficientes de prestação jurisdicional. A iniciativa tem como referência outros acordos de cooperação bem-sucedidos, como o firmado com a Advocacia-Geral da União, responsável por ganhos relevantes para o tribunal. Isso porque a demanda processual foi reduzida a partir da observância dos precedentes. Com isso, a AGU passou a atuar de forma mais eficiente ao desistir de causas com baixa ou nenhuma probabilidade de êxito. Em apenas dois anos, mais de 700 mil processos da AGU deixaram de ser enviados ao STJ. A expectativa do acordo com o MP de São Paulo é que também seja possível obter resultados expressivos, já que a entidade possui a maior demanda processual do STJ, com mais de 18 mil processos em tramitação na corte. Segundo o boletim estatístico do STJ do mês de fevereiro deste ano, o Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Arrubo, reforçou que a aproximação entre o STJ e o MP auxiliará na construção de um sistema de justiça baseado em precedentes. Somos entusiastas de uma justiça que obedeça e trabalhe com os precedentes dos tribunais superiores. É muito importante que os precedentes desta corte sejam observados em nível de justiça estadual, como por exemplo na Justiça de São Paulo. No acordo com o MP deverá ser respeitadas as especificidades institucionais do Ministério Público, como a proibição de desistir dos recursos interpostos no processo penal. Legenda Adriana Zanotto